Foi deflagrada hoje uma operação policial conjunta entre as polícias civis e a polícia militar na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri. Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre esse caso. Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a polícia civil, o homem preso, de acordo com as investigações da polícia, o homem preso é responsável pelo assassinato de Fabrício Oliveira dos Santos, ocorrido em setembro deste ano. As investigações ainda indicaram que o homem faz parte de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e homicídios na cidade de Nanuque. O homem estava escondido no banheiro de uma casa que, inclusive, segundo o relatório da polícia, uma mulher até tentou atrapalhar os trabalhos da polícia. O delegado Luiz Bernardo traz mais informações sobre esta operação. Vamos acompanhar. O indivíduo preso é acusado de envolvimento no homicídio da vítima Fabrício, ocorrido em 24 de setembro deste ano. Fabrício já havia sido vítima de tentativa de homicídio no final do ano passado. E, nessa oportunidade, no presente ano, veio a óbito pela ação de quatro autores. Dois autores já foram identificados. Nesta oportunidade, nós prendemos o segundo autor, que é o indivíduo que está preso nessa delegacia, que estava homiciado em uma outra residência que era alvo das buscas. O indivíduo não se encontrava no seu domicílio de origem, sendo encontrado escondido no interior de um banheiro, sendo protegido por sua família, para que a polícia não pudesse se prender. Mas as buscas foram exitosas naquele imóvel. O indivíduo foi localizado, preso. Além de localizado naquele mesmo imóvel, a quantia vultuosa de R$ 2.000 e poucos reais em moedas trocadas, dinheiro típico da traficância do tráfico de drogas. É claro que as investigações revelaram que esses indivíduos pertencem a um grupo criminoso responsável por ceifar a vida dos seus adversários na traficância ilícita de entorpecentes. Pois é, Saulo, ainda durante a operação foram apreendidos vários celulares e R$ 2.033 em dinheiro. O homem foi recolhido ao sistema prisional e agora ficará à disposição da Justiça. Saulo. Obrigado por enquanto, Miguel.